Música Oi meus amores, seja bem vindo a mais um vlog Mentira gente, é uma trollagem Deixa eu explicar gente, é isso mesmo nesse título Eu vou fazer uma trollagem com a Anny Meus amores, eu só tenho que agradecer a cada um de vocês Vocês estão sempre orando e pedindo pra Deus dar força pra mim Pra eu voltar Aquela animação, aquela alegria que eu sempre tive A Anny também meus amores Então gente, eu tenho que, o que? Eu tenho que sempre ser alegre e feliz Como eu sempre fui alegre, divertido, fazer palhaçada E Deus sabe das coisas, Deus sabe que de tudo que acontece na vida tem um porquê Então, pra voltar, eu vou voltar com tudo Com uma trollagem, entendeu? Eu vou fazer uma trollagem com a Anny Que eu acho que vai dar merda Vai dar merda Eles estão tudo animados, gente Aqui ó, eu estou na casa dos meus irmãos Aqui ó, aqui é um apartamento Estou na casa deles E aí Igor, tá animado? Opa, bora, vamos pra cima Ó, esse é o meu irmão Igor O Yuri O Yuri E a Lívia, a mulher do Yuri Aqui ó E é isso, eu vou explicar gente O que que eu vou fazer Rapidinho Meus amores, eu estou aqui no apartamento do meu irmão É, ontem o Igor O Igor O Igor Ele foi lá pra casa, ele dormiu lá em casa E eu vou fazer o que? Eu vim trazer ele Eu agora vou voltar pra casa Junto com o Igor E vou falar assim pra Anny Eu vou esconder a câmera Eu vou falar Amor, eu preciso conversar com você Aí eu vou falar Amor, eu amo você Você é tudo pra mim Muito obrigado pela força Por tudo que você fez por mim Só que Amor, eu preciso de um tempo sozinho Eu preciso morar Eu preciso de um tempo sozinho E eu vou morar com meus irmãos Entendeu? E a gente pode ter contato Se você quiser ir lá e ver eu Eu vim aqui Mas eu não quero dormir aqui, entendeu? Eu quero ficar sozinho Eu quero morar com meus irmãos E vamos ver qual que vai ser a reação da Anny Entendeu? E eu vou vir embora, gente Eu não vou ficar lá Entendeu? Eu vou falar isso daí Vou pegar minhas coisas E vou vir embora Morar aqui no apartamento E eu quero só ver Se ela vai vir Se ela vai vir me procurar Ou se ela vai embora pra rancharia Vamos ver o que vai dar, entendeu? Sem opção Vamos ver o que vai acontecer Então é isso, gente E é bem-vindo A sua nova casa E é isso, gente Voltando, voltando com tudo Bora pra trollagem Meus amores Voltando rapidinho Só pra falar pra vocês Que esse celular É do meu irmão Do Igor Entendeu? Por quê? Porque se eu tivesse pegado O celular da Anny Ela ia desconfiar Ela ia saber Então Bora pra trollagem Olha Amor Vem aqui um pouquinho Cadê que ia? O banho Tchau Cadê o desenho? Cadê o desenho? Cadê o desenho? Cadê o desenho Cadê o desenho? Cadê o desenho? Cadê o desenho de uma TV Eu queria conversar um pouco com você Rabbit Não é nada grave, entendeu? Deixa eu só pegar uma cadeira aqui. Mas funciona alguma coisa? Não, não é grave não. Só preciso conversar com você. Deixa eu ver uma coisa. Eu te amo. Você é minha vida. Eu agradeço a você por tudo que você faz, entendeu? Por tudo que você está fazendo. Você está me dando força. Você está procurando fazer tudo para me alegar, para me deixar feliz. Para me deixar feliz e me deixar motivado e tudo. Amor, eu só... Você sabe como eu estou ruim. Você sabe disso que eu estou ruim e tudo. Você sabe por quê? Quando você é uma boa coisa? Não, não fiz nada. Eu só queria assim. Que você entendesse meu lado. Eu quero... É... Ficar um pouco sozinho e tudo. Eu quero... Eu vou morar com meu irmão. Com o Igor e o Yuri. Não, eu quero só entender. Tipo assim, eu preciso desse tempo sozinho. Mas eu preciso, amor. Eu preciso assim para poder... Sabe? Tipo, eu estou muito... É... Mas perde tempo de mim. Amor, olha aqui. Você tem... Amor, eu só quero que você entenda só. Eu não sei te explicar. Eu preciso ficar sozinho. Eu preciso... Sabe? Ficar coisa... Eu já conversei com o Igor. Ele aceitou. Eu fico lá no apartamento. Tudo. Eu só quero que você entenda. Entendeu? Eu quero que você entenda, amor. Eu vou... Você pode ir lá me visitar. Você pode ir lá. Olha aqui. Você pode ir lá. Entendeu? Me visitar. Tudo. Só que eu não quero dormir aqui. Entendeu? Eu só quero que você entenda. Tá? Eu só... Tipo... É um momento que eu estou passando. Tá bom. Deixa eu falar também. Deixa eu falar. Eu quero saber uma coisa. A gente já tinha conversado. Você não estava bem. Eu estava bem. A gente tinha que ajudar. A gente estava um tentando ajudar o outro. Porque também não é só você. Entendeu? Não é só você que está bem. Eu também passei muito. Você me ajudou muito. E você me ajudou e eu melhorei. Entendeu? É isso que eu tenho que te falar. Eu tenho que te ajudar. Não adianta você querer se enrolar. Você querer fugir. Que lá ninguém vai te ajudar. Quem tem que te ajudar. Sou eu e sua filha. É sua filha que te dá força. E eu também. Mas eu quero. Só é momento. Eu não quero ficar sozinho. Eu não quero... Curso. Você entender? Curso. Entendeu? Eu já falei já com ele. Eu só estou te pedindo isso aí. Por favor. Eu fui lá levar ele. Eu conversei com ele. Conversei com o Yuri. E eles deixaram eu ficar lá. Eu quero ficar só um tempo lá. Entendeu? Mas só o seu tempo. Eu quero ficar sozinho. Eu quero sair sozinho. Eu quero... Entendeu? Você acha certo? Eu acho certo. Eu estou com certeza. Até hoje eu não estou entendendo. Eu estou sofrendo. Mas está bem. Eu só quero um tempo para mim. Entendeu? Eu quero um tempo. Todo mundo precisa. Eu preciso de um tempo. Mamãe! 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 Entendeu? Não. Eu só preciso disso. Por favor. Eu preciso desse tempo. Tá? Eu só preciso de tempo. Eu preciso sair sozinho. Dar uma relaxada. Sabe? Tipo sei lá. Eu preciso de um tempo para mim. Para mim. Eu acho que você tem que pensar um pouco, não só em você, como em mim, eu estou precisando, eu preciso, eu preciso, eu preciso desse momento, ela é minha filha, vai ser sempre minha filha, ela é tudo pra mim, ela é tudo pra mim, você sabe disso, não estou falando nada de que eu vou deixar ela, entendeu? Eu estou falando que eu preciso desse tempo sozinho, eu acho que eu preciso, eu vou levar o Igor, aí depois eu venho buscar as minhas coisas, você arruma pra mim, e você precisa levar essas coisas? Claro, mas eu não vou ficar aqui, entendeu? Eu não vou ficar aqui, isso é foda, é ruim pra mim, eu sei que é ruim tudo, mas é um momento que eu estou precisando ficar sozinho, no meu espaço. Tá? Oi, Igor! Calma aí, eu estou dizendo. Vamos lá? Depois ele vem buscar as coisas aí e tal, aí você... Você só arruma as coisas pra mim e tal, que aí ele vem buscar, tá bom? Arrumar o quê? Você arruma as minhas roupas tudo certinho, arruma as minhas roupas tudo certinho, e aí depois ele vem buscar. Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Dá um beijinho, papai aqui. Você prepara para o pé, eu passo a mim. Eu pisei não, não pisei, tá? Dá um beijo, papai vai limpar, dá um beijo. Dá um beijo. Eita, eita. Eita, 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 eita. É gratuito. Não tem nenhum lá. Acho que eu subiria. Pega lá pra mim, né? Fazendo, por favor. Família, acabei de chegar aqui no apartamento do meu irmão, eu fui levar o Igor, e o Igor falou uma coisa pra mim que eu nem tinha percebido. Hoje é dia do quê? Dos namorados. Dia dos namorados, e eu tô fazendo essa trollagem com a Anny, entendeu? Meu amor, me perdoe, me desculpe. Gente, quando foi uma barra, quando eu tava indo embora, saindo, né? Saindo de casa pra entrar no carro, a Laurinha começou a chorar. Começou a chorar, porque ela viu eu indo embora, né? Entrando no carro, ela começou a chorar. E me deu um aperto no coração danado. Mas, gente, acabei de chegar aqui, demorei um pouco pra levar meu irmão. Quando eu cheguei aqui, cadê? A Anny mandou a mensagem. Olha lá, olha lá. Mandou a mensagem. Tá interrogação. O que que ela mandou? Yuri, o Reginaldo está aí, preciso falar com ele. E agora mandou a interrogação. Tá acreditando. Gente, o meu irmão me deixou o celular aqui comigo, o Igor. Gente, ela tá super nervosa. Olha lá. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai responder pra ela. Vamos lá. Vamos lá, meus amores. Olha lá. O meu irmão tá respondendo, ó. Fala assim, sim, ele acabou de chegar. Escreve assim pra ela, sim. Você também está. Tá, mas ele já falou que já conversou com você. Não tem mais nada pra conversar. Escreve assim pra pegar aqui. Fala que eu já conversei com ela. E que eu não tenho mais nada pra conversar. Ele tá tudo decidido. Calma, Anny. Ele quer ficar... Aí se escreve assim. Ele quer ficar um tempo sozinho. Ele quer um tempo pra ele, escreve assim. Ele falou que quer um tempo pra ele. Tempo. Pra ele. Te chamar ele. Caraca, mano. Sei o que fazer. É. Você não pode fazer isso comigo. Mandês? Mandês. Nossa, cara. Meus amores, eu nem sei o que falar, entendeu? A Anny acabou de... Vocês viram lá. A Laurinha tá chorando, chamando eu. Eu acho que eu não vou aguentar, gente. Vamos ver, vamos ver. Família, aqui quer escrever, ó. Yuri, me ajuda, vai. Me passa o endereço daí. Escreve assim, ó. Fala assim. Ele falou que... Você pode vir pra decidir uma vez por todas. Ele precisa de um tempo. É a última conversa, cara. Ele falou que é a última conversa. Ele falou que é a última conversa. Ele fala que eu preciso de um tempo, sozinho. Passa o nome da rua? É, passa o nome da rua e eu... E eu... Puta que pariu, mano. Puta que pariu. Fri. Meus amores, ela acabou de chegar. Ela tá lá embaixo. Alô? É, calma aí. Eu vou te colocar aí pra você. Eu vou te colocar aí. Vamos lá. 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 Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo. Um grande beijo para cada um de vocês. Feliz dia do dia dos namorados. Vamos lá. Tá? Vamos lá, meus amores. Até o próximo. Vamos lá. 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 Vamos lá.